Olá, aqui é o Vire trazendo pra vocês mais um vídeo de volta com mais de bem 10 e hoje a gente vai falar de um assunto que eu trouxe aqui no canal há um tempo já que são os supremos mais poderosos que não apareceram na série. Naquele vídeo eu peguei 3 dos aliens que são os mais poderosos do Omnitrix e pensei como poderiam ser as formas supremas deles. E no caso aqui, hoje a gente vai fazer um top 10 analisando entre todos os aliens da série que não tem supremos, quais poderiam ter supremos tão poderosos que valeriam a pena entrar aqui nessa lista dos 10 mais fortes. Lembrando que como esses supremos são não oficiais, a gente está trabalhando aqui com suposições de como poderiam ser as formas supremas e até que nível poderiam chegar o poder desses aliens, nada realmente oficial. E se esses supremos eventualmente aparecessem na série eles provavelmente não teriam esses poderes nem seriam tão poderosos assim, né? Já que dentro do desenho eles trabalham de forma mais contida ali no geral, né? Porém, as capacidades estão aí e eles podem chegar até isso. E os links e os créditos pra todos os criadores dessas artes vão estar aí na descrição, beleza? Então, pro décimo lugar nós temos aqui o Estrela Polar. O alien aqui que é capaz, né, de utilizar o magnetismo. Em sua forma suprema, ele conseguiria utilizar isso de maneira bem mais interessante e bem mais potente. Já que ele seria capaz de controlar qualquer tipo de campo eletromagnético, inclusive o de planetas inteiros. Assim ele poderia destruir a Terra se ele quisesse de maneira bem simples e qualquer outro planeta, já que todos eles são baseados em campos eletromagnéticos. Ele seria algo mais ou menos como o Magneto da Marvel, né? A gente sabe que o Magneto é extremamente poderoso. A sua habilidade ali de ir mexendo com os metais e tudo mais é algo extremamente forte. Então, o Estrela Polar, ele seguiria nesse mesmo caminho, né? O Estrela Polar Supremo teria essas capacidades extremamente poderosas de manipular o campo eletromagnético e os metais à sua volta. Em nono, vamos falar aqui do Nanomech Supremo. Bem, ele se tornaria uma espécie de rei para o enxame. Basicamente, ele poderia controlar o enxame de nanochips, né? Assim como a rainha faz. Então, ele poderia utilizar todos eles a seu favor em uma briga. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nos poderes do Nomech Supremo. Eu vou só passar o básico aqui, porque o Daniel Leite já fez um vídeo explicando, um vídeo focado nisso, explicando tudo isso. Mas, basicamente, ele também seria extremamente pequeno, podendo afetar as coisas a nível molecular também. Em oitavo lugar, vamos para o Chama Supremo. O Chama é um alien que tem bastante potencial, né? Originalmente, ele já é feito de fogo e plasma pelo seu corpo, né? Ele pode disparar fogo e tudo mais, né? E não só isso, ele tem a capacidade de se teletransportar utilizando seu fogo, que é uma capacidade bem curiosa do Chama. Em sua forma suprema, ele teria um controle maior do seu plasma, podendo moldá-lo de diversas formas, além de poder espalhá-lo à sua volta no campo de batalha, podendo controlar o plasma por debaixo da terra, fazendo seus inimigos serem atacados de várias formas. E com esse controle, ele basicamente poderia moldar seu próprio corpo, fazendo ter braços maiores, ficando maior com um todo, além de usar o plasma para gerar asas em suas costas, facilitando o seu voo. Para o sétimo lugar, temos Snare ou Supremo. Sim, de fato, um alien que é bastante subestimado no geral. Ele, de sua forma suprema, teria suas bandagens petrificadas, fazendo com que elas fossem duras como pedra, o que as fariam bem mais fortes defensivamente e ofensivamente, até porque ele poderia continuar controlando elas da maneira que ele quisesse. Podendo usar as suas bandagens para pegar os oponentes e trazê-los para perto, e ganhando a capacidade de mumificá-las próximo ao seu torso, o que seria uma capacidade bem interessante que ele poderia ter. As suas costas são tingidas de várias cores e formam uma espécie de asa, que faz com que ele seja capaz de voar também. Sérgio Jowat já disse que o Snare ou teria a capacidade de aprender a realizar maldições egípcias, e a sua forma suprema teria essa capacidade aumentada. Ele poderia utilizar a maldição do faró, que basicamente faz com que, quando uma múmia é violada, quem a violou morreria em breve. Logo, os inimigos que enfrentassem o Snare ou fossem afirados por essa maldição, eventualmente, eles também morreriam sem nenhuma chance de contra-atacar. É claro, ele também seria aprimorado com as habilidades do Coródium, que a gente vê lá no clássico, que a múmia é imune ao Coródium, então, a sua forma suprema, graças à exposição ao elemento, ele teria aprimoramentos de Coródium em seu corpo. Em sexto lugar, temos aqui o Cromático. Ele, por padrão, já pode absorver a Estrela Rígel, que é uma estrela muito maior do que o Sol. Então, ele, no geral, melhoraria suas capacidades energéticas, podendo absorver bem mais do que sua versão padrão. Ele também teria capacidades do Diamante, podendo disparar seus cristais, e não só isso, ele poderia canalizar sua energia através dele. O Cromático Supremo, ele seria bem mais poderoso e poderia absorver bem mais energia. Em quinto lugar, temos o Espantoide Supremo, que ele já é um alien bem interessante pelo fato de que ele pode colocar medo em quase qualquer coisa. Um dos seres que é imune a esse medo é a Mãe Vridul, porém, sua versão suprema seria capaz de colocar medo nela. Eu não consigo nem imaginar o que estaria ali por baixo da máscara do Espantoide Supremo. Não só isso, ele também ganharia a capacidade de irradiar medo. Então, os inimigos não precisariam necessariamente ver o seu rosto para sentir medo dele. Ele, basicamente, conseguiria irradiar isso em área, afetando diversos inimigos de uma só vez. Seria extremamente útil contra exércitos, por exemplo. Em quarto lugar, temos o Feedback Supremo. A gente já sabe que o Feedback pode absorver energia infinita, contanto que ela tinha com base as leis da física do universo de Ben 10. A gente pode imaginar que uma forma suprema manteria essa habilidade de poder absorver energia, mas talvez ele conseguisse absorver energia a nível multiversal. Assim, isso aqui é uma viagem, né? E, basicamente, pensar em áreas supremas poderosas é sempre uma viagem. Então, é o que a gente consegue imaginar, né? Ele, basicamente, ignoraria as leis da física de certa forma para poder absorver qualquer tipo de energia de qualquer lugar, o que faria ele extremamente mais poderoso. Além de que acredita-se que a espécie do Feedback tenha alguma ligação com a formação de estrelas, então, seria capaz também de que ele pudesse manipular as formações estelares. Em terceiro lugar, temos NRG Supremo, um dos nossos aliens baseados em radiação. Ele teria uma armadura extremamente mais poderosa que é a sua armadura anterior, podendo disparar a sua energia radioativa por diversas partes do seu corpo. Além de que o seu capacete poderia rodar 360 graus, podendo disparar em todas as direções também, o que ajuda bastante. Os espíritos de seus ombros podem ser removidos para formar espécies de sábio de luz de radiação também. Então, ele pode ter um combate corpo a corpo ali com esse sábio. Saindo da armadura, ele tem uma roupa de proteção rasmática, que é capaz de conter a sua radiação. Mas ele ainda assim consegue disparar a sua radiação de dentro dela. E não só isso, a sua armadura pode ser usada em uma espécie de piloto automático, podendo batalhar sozinha. Além de disparar os parafusos de seus braços e utilizá-los como drones, que também podem disparar a sua radiação. Além de que necessário, ele pode tirar seu traje de contenção, podendo irradiar radiação por um extenso lugar. Porém, é provável que ele consiga controlar a sua radiação, podendo contê-la ou irradiá-la, caso ele queira. E segundo, temos Atômico Supremo. O Daryk também diz que a radiação desse Aryan seria tão poderosa que ele precisaria de um traje de contenção, que nem do NRG, para conseguir segurar. Então, essa arte que a gente tem aqui, ela foi feita por um brasileiro, o Zero, que ele também tem uma fanfic de Ben 10, que o link vai estar na descrição também, como eu disse. Bom, o Atômico Supremo, usando toda a sua energia nuclear, poderia destruir galáxias de maneira bem fácil, além de poder transmutar matéria e utilizar sua energia nuclear para se locomover extremamente rápido, superior até à velocidade da luz. E como a gente sabe, o Atômico é inspirado em personagens como Goku e Superman, então talvez a sua versão Suprema seguisse para esse lado, com ele sendo tão poderoso quanto as transformações mais fortes desses seres. Em primeiro lugar, é claro que está ele aqui, Alien X. Como poderíamos obter um Alien X Supremo? Bom, teoricamente, o Alien X poderia se auto-evoluir. Caso o Ben pedisse para evoluir o Alien X, e as consciências bélicas e Serena concordassem, o Alien X teria sim evoluído para o Alien X Supremo. Seria algo bem interessante, na verdade. Ele nem necessitaria do Super-Homini Tricks. Basicamente, ele aumentaria seus poderes de onipotência, já que ele é limitado pelas suas personalidades. Nessa abordagem aqui, ele poderia até continuar com as suas personalidades, porém, elas poderiam se tornar versões melhores de si mesmas, com a Serena sendo uma versão melhor do amor e compaixão, e o bélico sendo uma versão melhor da raiva e da agressão, ou até tendo mais personalidades com mais influências ali, né? Basicamente, ele perderia suas fraquezas físicas, e sua única fraqueza seria, basicamente, conseguir fazer as suas decisões, coisa que a gente consegue ver que o Ben se vira com isso durante a série, tendo até o controle da Alien X eventualmente. Então, é bem capaz que, eventualmente, ele conseguisse usar esse poder na sua totalidade, com ele sendo, provavelmente, mais poderoso que vários Sapens Celestiais juntos. Porém, é claro, como os Sapens Celestiais, eles podem, né, fazer qualquer coisa, se eles se unissem e decidissem juntos acabar com o Alien X Supremo, eles poderiam também acabar com ele, porém, ele conseguiria, né, aguentar por bastante tempo, já que ele seria bem mais poderoso. Então, é isso aqui, esse foi o Top 10 Aliens Supremos, espero que vocês tenham gostado aí, então, por favor, deixe nos comentários o que você achou da sua opinião aqui da lista, e, é claro, pode deixar a opinião de vocês aí, de Aliens que vocês acham que poderiam estar aqui também, né? Então, se possível, deixa o like e se você não serve o canal para continuar acompanhando os vídeos. É isso aí, galera. Falou!